Se aproxime de mim, seu cheiro está no ar Te solte sem ter medo, que eu vou te pegar Não há por que você temer ou pensar Que um dia eu vou te deixar Não, não, ternamente em seus braços Me abra esse amor, suave com seus beijos Me mostre seu sabor Não tenha medo de mostrar seu amor Só assim eu posso te ter de novo Se você quer me amar, eu quero te amar Então por que hesitar? Deixa eu te amar e diga sim Deixa eu te amar e diga sim Deixa o sentimento falar alto ao coração Deixa eu te levar Deixa eu te amar e diga sim Deixa eu te amar e diga sim Deixa eu te amar e diga sim Se aproxime de mim, seu cheiro está no ar Te solte sem ter medo, que eu vou te pegar Não há por que você temer ou pensar Que um dia eu vou te deixar Não, não, ternamente em seus braços Me abra esse amor, suave com seus beijos Me mostre seu sabor Não tenha medo de mostrar seu amor Só assim eu posso te ter Se você quer me amar, eu quero te amar Então por que hesitar? Deixa eu te amar e diga sim Deixa eu te amar e diga sim Deixa o sentimento falar alto ao coração Deixa eu te levar Deixa eu te amar e diga sim Deixa eu te amar e diga sim Deixa eu te amar e diga sim Tanta saudade só me causa dor Desde que você se foi Essa distância me fere e machuca Desde que você foi E tá na cara se você não decidir voltar Eu não vou aguentar Se você quer me amar Não deixe pra der bom Se você quer me amar Eu quero te amar Então por que hesitar? Deixa eu te amar e diga sim Deixa eu te amar e diga sim Deixa o sentimento falar alto ao coração Deixa eu te levar Deixa eu te amar e diga sim Deixa eu te amar e diga sim Deixa eu te amar e diga sim 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 Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo Tchau